Madrugada de muito trabalho para os homens dos bombeiros. E aí, Gardinari? Olha, uma árvore, ela quase caiu no pátio de uma escola. Então, os bombeiros tiveram que fazer a retirada por prevenção, para evitar que a árvore caísse em cima dos alunos e dos professores. Vamos ver? As motosserras estão sendo afinadas e ajustadas pelos profissionais do Corpo de Bombeiros para um trabalho delicado. A equipe do Tenente Matheus, nesse momento, que faz a remoção de uma árvore que acabou tombando e poderia causar prejuízos à estrutura do prédio da escola, não é, Tenente? Uma árvore de grande porte. Nós conseguimos reduzir ela bastante. Já estamos no estágio final do trabalho. Vocês têm que tirar pedaço por pedaço? Com o forte vento, ela inclinou, expôs a raiz. Nós fomos reduzindo ela pouco a pouco, até entender onde ela estava apoiada e a inclinação dela. Agora já estamos no terço final dela para encerrar o nosso trabalho por hoje aqui. Essa talvez é uma das ferramentas principais, né, em um momento como esse, para poder cortar o tronco da árvore. Isso. São nossas ferramentas de corte. Neste momento, o soldado Leon está fazendo a manutenção, aumentando o tamanho do sabre, né, que é onde corre a corrente, para reduzir a parte maior da árvore. Aí o trabalho aí dos homens do Corpo de Bombeiros, Tenente Matheus nos passando as informações, é desse trabalho minucioso que acontece dentro desta escola estadual, onde aconteceu, após as chuvas, os ventos, a inclinação dessa árvore. Então, uma medida preventiva por parte dos homens do Corpo de Bombeiros, justamente para poder retirar a árvore e evitar a queda em cima da estrutura da escola.